Ainda sobre esse caso do atropelamento do Espírito Santo, Fantônio Pesso e Vitor Pio conversaram na manhã dessa quinta-feira com a delegada responsável pela investigação, Érica Ribeiro Sena. Vamos repercutir isso aqui, Fantônio. Uma ação conjunta da Polícia Civil do Espírito Santo e de Minas Gerais resultou na prisão de um homem envolvido em um acidente de trânsito em que mãe e filha foram atropelados. Eu vou conversar com a delegada Érica Ribeiro. Delegada, como é que foi que você deu a prisão desse suspeito? A partir das informações oriundas do Espírito Santo, a troca de informações da equipe, da Polícia Civil de lá com a nossa equipe, nós logramos êxito aqui em identificar esse indivíduo investigado por esse acidente de trânsito, essa prática delituosa lá, quando possivelmente atropelou uma senhora e sua filha após ter feito uso de bebida alcoólica e evadido do local. Seu filho após ter evadido do local. Ele se dirigiu aqui para a cidade de Teoflotone e aqui ele foi localizado pela nossa equipe de investigadores e ontem, na quarta-feira de cinzas, ele foi preso e agora se encontra no presídio local à disposição da justiça. Tiveram uma certa dificuldade para localizar ele. É, porque pelo que consta, aparentemente ele não estava em casa. Ele abandonou esse veículo lá, ainda nas proximidades do local do crime e se dirigiu aqui para Minas Gerais, mas parece que ele não permaneceu em sua residência, no seu domicílio fixo. Então, a gente teve um pouco de dificuldade, mas ele foi acompanhado por advogado durante sua apresentação aqui na delegacia e aqui nós cumprimos o mandato de prisão. Delegada, e ele explicou o que foi que aconteceu aqui para a senhora? Não, na verdade, após o cumprimento de prisão, ele permaneceu em silêncio, não quis manifestar sobre os fatos, mas eu acredito que a investigação lá do Espírito Santo, ela está bem robusta. Até porque temos imagens, existem imagens do exato local, do momento desse crime. Não é um acidente, na verdade é um crime, uma pessoa que ingere bebida alcoólica e pega a direção de veículo, ele está assumindo o risco de produzir algum resultado mais grave, como de fato aconteceu. Qual a condição dele agora? Agora ele está como, a prisão dele é preventiva, né? E acredito que, possivelmente, ele deve ser reencabiado até pela repercussão, por necessidade lá da comarca do Espírito Santo, onde se deram os fatos, da necessidade dele ser encaminhado para lá. Então, ele está cumprindo a prisão preventiva determinada pelo juízo daquela cidade. Tem previsão de quando ele vai ser recambiado? Agora fica o trabalho, essas tratativas para recambiamento, só ficam todas a cargo do próprio Serviço de Segurança Pública voltado para a Polícia Penal, entre o presídio de Itaaflotone e o presídio da cidade do Espírito Santo, de alguma cidade do Espírito Santo, onde ele possa permanecer preso. Ok, obrigado, delegada. Porém, comércio, então, está aí a situação desse homem de 50 anos, que se envolveu nesse acidente, num local, uma espécie de balneário no Espírito Santo. Felizmente, mãe e o filho de 4 anos estão bem e o cidadão vai ser recambiado ao Espírito Santo nos próximos dias. Fantônio e Peço para o Balanço Geral. Obrigado, Fantônio. Obrigado, delegada, também, pelo esclarecimento, né, e que a mamãe e o filhão aí que se recuperem o quanto antes, né, a imagem é muito forte, né, acidente acontece, né, gente, mas como a delegada falou, agora a pessoa ingerir bebida alcoólica, falei sobre isso no começo do Balanço aqui, a pessoa ingerir bebida alcoólica e assumir o risco, olha só, é um acidente, a pessoa saiu de trás do carro. Olha, volta a imagem, por favor, Jairão, está indo um carro branco ali, ou eu enxerguei demais, olha lá, a pessoa saiu de trás do carro, mas olha a velocidade. num balneário, olha a velocidade, não parar para dar o socorro, para prestar o socorro, olha só, ah, gente, ah, fica difícil também, viu, é, vamos aguardar o desdobramento disso aí, o Fantônio está acompanhando de perto lá.